Música É perigo no lance, o lançamento é feito pra dentro da área, é pro Lê, o Vitor sai lá na frente, soltou mal, o Vitor afasta a zaga, ainda a bola, o Vitor tá fora do gol, chute de longe, vai entrar e gol! Na verdade quem cortou antes foi o Lins, agora sim foi o Denner, e o Denner já botou a bola na equipe do Grêmio pro ataque, a bola tá no Lins, Lins fez o toque na frente, pro André Limão, dominou, é pro Jonas, chega batendo e gol! Gol! Do Grêmio, Jonas sempre ele, Jonas sempre ele, artilheiro e foi provocar a galera, foi pra cima da torcida que tava vaiando, o artilheiro da temporada 2010, no terceiro jogo de 2011 faz o segundo gol, tá tomando a vaia da torcida, mas é ele, sempre ele, sempre Jonas, tá empatando o jogo, tá botando o Grêmio na partida, Jonas, artilheiro, sempre ele! É a falta boa, o Michuê passou na velocidade pra receber, partiu pra bola, o Jonas bateu, gol! Gol! De quem? De quem? De quem? De quem? Jonas, Jonas, sempre ele, comemora a torcedor do Grêmio, comemora a torcedor do Grêmio, aplaude o Social, levanta o Social, levanta o Social e aplaude de pé o Jonas Social, aplaude o Jonas, sempre ele, Jonas, aplaude o Jonas Social, sempre ele, um golaço, uma pintura, Jonas, sempre ele!